Aqui é mais uma notícia. Governo Lula exclui Polícia Federal do desfile de 7 de setembro. Ofício enviado pelo Diretor-Geral informa aos dirigentes que a determinação partiu do Planalto. A Polícia Federal não estará presente no desfile de 7 de setembro em 2023 que ocorrerá em Brasília. O Diretor-Geral do órgão, Andrei Rodrigues, informou que isso se deve ao cumprimento de uma determinação recebida do cerimonial da Presidência da República. Tradicionalmente, a participação da PF no desfile sempre gerou grande expectativa, sendo aclamada pelo público em anos anteriores ao longo do percurso. Em nota oficial, a Secretaria de Comunicação, a SECOM do Palácio do Planalto, explicou que haverá várias mudanças no desfile cívico-militar deste ano em relação aos anos anteriores. As especificidades dessas alterações ainda estão sendo definidas, disse a pasta. A PF ressaltou também que essa medida é parte de uma padronização em âmbito nacional e destacou que é que não há objeção à presença de dirigentes do órgão no local das autoridades, caso sejam convidados a participar. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço, valeu!